Aqui são os ouros, gente linda. Tudo bem, gente linda? Olha aqui meu diamante. Fica bem escondidinho aqui. Minha patinha de tartaruga e minha estrela gaivoide, né? Aqui tem mais diamante que eu saio espalhando por aqui. Cacto, amendoim. Também tem aqui, ó. Olha como estão lindos. Estão os ouros, né? Fica escondidinho aqui. Minha colher de prata maravilhosa. Olha. A minha verbena eu pudei. Minha ruela. Beijo, gente linda. Tá frio aí, gente linda? Aqui tá gelando. Aproveita e inscreve no canal Cláudio Leônio. Se não é inscrito, deixa aquele like. Vai. Beijinho, gente linda. Render-te, ei, graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te, ei, louvor e entre as nações. Salmo 101, versículo 3. 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 Salmo 101, versículo 3.